Bom, deputada Giovanna de Sá, deputado Volney Weber, vereador Celso Felipe, vereador Dilcionei Claudino, vereador Lorecy de Medeiros, vereador Rafael Bressan, vereador Rodrigo Lupe Felipe, vereador Rodolfo Sequinel, vereador Rosivaldo Margon, registramos ainda aqui a presença das seguintes autoridades, a primeira-dama Tânia Marquetti, ex-prefeito Antônio Felipe Sobrinho, também temos aqui presentes secretários e diretores municipais. Obrigado pela presença de todos. Neste momento, daremos início, então, à nossa solenidade de homenagem aos 145 anos da imigração italiana e fundação da colônia Azambuja, onde, neste momento, passaremos para o presidente da Câmara, Tiago Folchini Mazieiro, abrir, então, esta sessão. Boa noite a todos. Cumprimento aqui o senhor prefeito, nobres companheiros vereadores, deputado Bonney Weber, deputada Geovânia de Sá, demais autoridades que aqui se encontram em Azambuja. Assim, declaro, então, aberta nossa sessão solene, dia 25 de abril de 2022. Sessão, então, que se realiza em homenagem aos 145 anos de imigração italiana. Esses italianos, então, que saíram de suas terras na Itália para colonizar aqui a nossa comunidade de Azambuja, pelas grandes. Então, passo a palavra aqui, novamente, ao nosso cerimonialista. Neste momento, então, convidamos a todos para, em posição de respeito, acompanhar o Hino Nacional Brasileiro. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASAL Vamos chamar e ouviremos o senhor Idemar Guizzo para proferir algumas palavras sobre a imigração italiana e a criação da colônia Azambuja. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer o convite do Tiago e do Marcelo para comparecer ao Aguinaldo e ao secretário Júlia. Obrigado pelo convite de vir falar um pouco sobre a história da nossa colônia de Azambuja, que se inicia bem antes do que nós imaginamos aqui, pela nossa pesquisa. Em 1843, já inicia um processo de colonização de uma empresa belga, que vem para a nossa região, para a região de Azambuja, onde que inicia um processo de levantamento desse território para a ocupação. Então, não dando certo essa colonização belga, o governo cria, em 1847, um processo de lei de terras para tentar trazer esses imigrantes de outra colonização. Então, com isso, nasce, em 1847, o primeiro mapa da colônia de Azambuja, que começa margeando o Rio Tubarão e vai até o Rio Grande do Sul, na divisa do Rio Grande do Sul. Então, Azambuja, ela foi e ainda é a maior colônia imperial, a primeira e a última colônia imperial de toda a região sul-catarinense. A história que se tem antes, a gente pensa que Azambuja é só esse pequeno espaço de Azambuja, mas a sua colônia, ela ocupa todo esse vasto território, que com a lei de terras de 1850, ela começa, então, a mudar a ocupação e a intenção de trazer os europeus da Itália. Então, hoje é um dia especial também pelo aniversário, pelo dia de São Marco, mas também pelo aniversário da libertação da Itália dentro de um regime. Então, em 1877, inicia essa primeira colonização e até hoje se expande. Então, a Azambuja, ela teve, além da colonização de 1867, a primeira colônia, ela teve também uma grande migração interna, aonde que ela distribuiu e também recebeu muitos imigrantes. Então, ela é reconhecida até hoje como uma das maiores colônias imperial, a primeira, a última colônia, que o império aguentou quase quatro anos, depois até ela se tornar pública, e depois foi se desenvolvendo até os dias atuais. Então, a colônia Azambuja, ela é uma das mais importantes, o reconhecimento dela não é somente aqui, mas também na parte da Itália, onde que ela reconhece que foi importante a saída desses imigrantes em 1877 para o desenvolvimento do próprio norte da Itália. Então, novamente, agradecer e deixar aqui da importância desse reconhecimento, desse centro em 45 anos, dessa imigração da nossa região. Muito obrigado. Obrigado. Dando continuidade à nossa solenidade, nesse momento, vamos pedir, nesse momento, nós vamos iniciar, em seguida, a moção de aplausos. Mas, nesse momento, ouviremos o pronunciamento do excelentíssimo senhor prefeito municipal Agnaldo Filipe. Boa noite a todos. Queria cumprimentar o deputado Vonley Weber, cumprimentar a deputada Giovanna de Sá, o presidente Tiago Mazieiro, o vereador Marcelo, o vereador Rafael, o vereador Rodrigo Filipe, o vereador Dilcinei Claudino, o vereador Celso Filipe, o vereador Rodolfo Siquinel, o vereador Dado Marcon, e o vereador Lorecide Medeiros. Cumprimentar aqui também os homenageados, na noite de hoje. E fazer aqui um complemento, apenas agora, no início da nossa solenidade, da importância do momento que vive o nosso município de Pedras Grandes, porque estamos resgatando uma parte muito importante da história de todo o desenvolvimento da nossa região, é por bastante tempo esquecido, uma vez que a contribuição que o italiano deu e continua dando para o desenvolvimento do Estado, da região Sul e do Estado de Santa Catarina, começou, partiu, iniciou. iniciou-se, então, aqui no nosso distrito de Azambuja, na nossa comunidade de Azambuja, na então colônia imperial de Azambuja. Tudo começou lá, então, em 1877, quando o governo imperial brasileiro resolveu contratar, então, com o governo italiano, para que essa região aqui fosse ocupada. A primeira colônia, então, a de Azambuja, instalada em Pedrinhas, então, o Joaquim Vieira Ferreira, já como gestor, então, desse importante trabalho, naquela oportunidade iniciada, começou, então, a planejar e administrar a chegada dos imigrantes italianos que vieram para cá. Então, tivemos, a partir de Azambuja, a expansão da colônia através dos núcleos de Uruçanga e todos os outros. A segunda colônia, ainda no governo imperial, a de Grampará, que eram terras da, então, filha do Dom Pedro II, casada com o Conde Dê, e que depois, então, se estendeu, expandiu-se para aquela região, então, de Orleães, de Lauro Miller, e a terceira colônia, já no governo, então, republicano, a de Nova Veneza, e, então, é uma região que tem uma forte contribuição, então, do italiano, e nós tivemos agora também a oportunidade de visitar a Itália e conhecer um pouco da região de onde saiu esse povo guerreiro, e aquilo que motivou a saída deles lá, naquela oportunidade, então, logo depois da reunificação da Itália, a fome, a guerra, o frio, a falta de perspectiva para o futuro, e aquilo que oferecia, então, esse contrato feito com o governo brasileiro, que era a passagem gratuita de navio para cá, que eram as terras, e essa, então, perspectiva de construir, entende, uma nova vida, de se construir, então, economicamente, algo que pudesse deixar, então, para os seus descendentes, dias melhores. Isso aí, essa história, então, ela é por nós, foi, nos momentos em que a gente teve a oportunidade de transitar lá, seja na região do Vêneto, em outras regiões, como Pisa, Milão, que tivemos também a oportunidade de apresentar essa região numa importante feira internacional de turismo, dizer que essa história nos orgulha muito, aqui hoje a decoração, deputado Giovanna, muito faz menção à ligação que nós temos com a Itália, mas, na verdade, nós somos brasileiros, brasileiros com muito orgulho, e lá tivemos também a oportunidade de deixar bem claro isso, que o que a gente não consegue, não quer apagar, é a ligação que a gente tem com aquele país, mas que essa recíproca por parte deles também seja verdadeira. Que esse reconhecimento do trabalho que o italiano iniciou lá atrás, enfrentando esse desafio, viajando semanas de navio, chegando aqui, encontrando essas dificuldades todas que aqui foram encontradas, esses desafios todos vencidos, e por nós, junto com os alemães, junto com os polacos, junto com os negros, junto com os portugueses, junto com os espanhóis. Então, conseguimos construir, isso que é a nossa região hoje, um verdadeiro império, deputado Volney, um verdadeiro império econômico. A gente pode comparar um pouco, visitando aquela região, aquilo que nós temos lá, em termos de força econômica, aquilo que a gente tem de força econômica aqui. Então, o nosso foco, o nosso objetivo, com o resgate dessa italianidade que a gente tem aqui, que é muito focada no turismo, para que nós possamos, então, fazer com que esse setor da nossa economia possa contribuir, e contribuir bastante, no sentido de a gente trazer para cá tudo aquilo que nós estamos conseguindo trazer ao longo desse um ano, e que assumimos a Prefeitura Municipal de Pedras Grandes, nessa parceria que temos, então, com todos os políticos dessa região, que temos com o governador Carlos Moisés, que temos com o deputado Zé Milton Schaeffer, que são as obras importantes, que é aquilo que importa para nós, para o nosso desenvolvimento, a entrada da nossa cidade, que era uma situação que envergonhava o município de Pedras Grandes, que hoje está lá pronta, faltando apenas alguns acabamentos, como ciclovia e calçada, deputado Valnei Weber, aqui a rodovia da imigração italiana, que eu acho que é quando a gente, então, comemora o aniversário, o presente, quando a gente participa da festa, geralmente ele é levado, e o presente, então, que nós estamos ganhando aqui, com todo o trabalho que a gente desenvolveu ao longo desse ano, e com toda essa parceria que a gente tem, com esses importantes políticos da nossa região, mas, principalmente, com o governador Carlos Moisés, o presente é a sonhada rodovia da imigração italiana, que já está, graças a Deus, acontecendo. Então, eu fico muito contente, acho que é uma semana histórica para o município de Pedras Grandes, eu tenho, ainda não temos a confirmação, mas deve estar aqui o final de semana também conosco, o governador Carlos Moisés, e a gente vai poder, então, dizer isso para ele, falar um pouco daquilo que eu acho que é o melhor sentimento do ser humano, que é o sentimento de gratidão, e eu tenho certeza absoluta que nós saberemos agradecer esse importante político, esse importante governante que olha para o prefeito, que repassa o recurso para o prefeito, que é aquele que encontra diariamente, então, a demanda apresentada pela sociedade. Nós que fazemos a gestão pública, aqui na base, os vereadores conversando com as suas comunidades, a gente fazendo a gestão, então, recebe a demanda e precisa do recurso público. Esses que são carreados pelo deputado Volney, pelo deputado Vampiro, para a deputada Giovanna de Sá, que assumiu conosco um compromisso, deputada Giovanna, e eu quero aqui frisar isso, não apenas esse compromisso que V. Exª assumiu no dia que o governador veio aqui para assinar o convênio da primeira etapa da rodovia da imigração italiana. Mas esse desafio que nós vamos enfrentar que é a construção do centro educacional e cultural Torre de Pisa aqui em Azambuja. Apresentamos lá na Itália, vai ser, então, construído em Azambuja, o primeiro prédio a ser inclinado, que vai, então, ter as características daquele original, deputado Volney Weber, no dia da sua inauguração. Nós vamos incliná-lo depois de pronto. Esse é um marco que vai facilitar, que vai contribuir, que eu tenho certeza vai alavancar a nossa economia de pedras grandes. E a deputada Giovanna de Sá de pronto naquele dia e quero aqui fazer esse reconhecimento. É a parceria que a gente tem, mas naquele dia de dizer, olha, o prefeito Aguinaldo, conte comigo, vou assumir junto contigo esse desafio e esse compromisso por isso aí e por isso te agradeço muito, deputada Giovanna. Então, nós estamos construindo uma nova perspectiva para o desenvolvimento de pedras grandes, com essa parceria que temos, dizendo que a gente sabe exatamente onde estava, a gente sabe exatamente onde está e a gente sabe exatamente para onde é que quer caminhar. Não é uma luz lá no fundo do túnel, é sim um horizonte iluminado. Caminhamos nesse sentido. Então, quero agradecer aqui a presença de todos, quero agradecer a confiança das pessoas de pedras grandes que têm, claro, apresentado as suas dúvidas à medida que a gente também fala dos desafios que a gente vai enfrentar, das obras um pouquinho fora da curva, mas que eu tenho certeza que vão alavancar o desenvolvimento de pedras grandes, como foi a compra agora recentemente nessa parceria que fiz com a Câmara de Vereadores da Casa dos Arcos com recursos do deputado Zé Milton Schaeffer, da tirolesa que nós vamos, então, construir ali na chegada de pedras grandes na EC390. Todas essas obras que nós temos planejadas para a nossa administração, eu tenho certeza que vão marcar um novo tempo em pedras grandes hoje, como disse a deputada Giovanna para mim agora há pouco, é um município hoje comentado no estado de Santa Catarina. É isso que a gente quer, mexer com a estima das pessoas, a gente quer o desenvolvimento. Eu quero, então, não vou conseguir mencionar todos aqui, mas agradecer o Marconi, agradecer aqui em nome do Marconi, o presidente da Irela, o Daniel, que é o primeiro empresário a apostar nesse projeto por nós lançado, lá atrás ainda, quando o meu pai então assumiu a prefeitura pela primeira vez construindo aquela área industrial, a tua vontade de vir para cá, Daniel, e nos ajudar a construir o que a gente tem hoje em termos de postos de trabalho, depois a Irela, esse grupo todo que eu não vou conseguir nominar aqui, o padre Claudemir, está aqui o pastor, enfim, os empresários, está aqui o Leixo hoje representando o Bertino Filipe, que é um símbolo também da resistência política, da busca das coisas importantes para o nosso distrito aqui de Azambuja, está aqui o ex-prefeito Tonho Filipe também, a quem quero homenagear, mas, por fim, quero fazer uma homenagem a uma pessoa muito especial, que é uma inspiração para mim, sempre foi uma inspiração para mim, que é o seu Aldo Filipe, que está aqui, ele sempre diz que já passou dos 100 anos, não é, seu Aldo? Porque se esperava fazer lá 5, 6 filhos para depois ir no cartório, gastando menos, então, registrar as crianças. Então, o seu Aldo que simboliza essa ligação que a gente tem com a Itália, que simboliza muito a luta de todas as pessoas de Pedras Grandes, que fundou junto com seus irmãos, aqui o Vim Filipe, então, que está aqui hoje, é uma grata satisfação, não me canso sempre de agradecer, e dizer que o senhor é uma inspiração. Viva a Zambuja e viva para as grandes. Muito bem, senhoras e senhores, Neste momento, vamos iniciar a entrega das homenagens de moção de aplauso. Primeiro, primeiro a ser homenageado é a Associação Fraternitar de Fomento, Resgato de Difusione de Difusione Cultural pela Preservação Permanente da História da Imigração Italiana. Chamamos a senhora Maura Felipe para representar a associação, onde o vereador Lorecy de Medeiro fará a entrega da moção. Aplausos 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 Segundo homenageado, chamamos o senhor Aldo Felipe, um dos fundadores do vinho Felipe e um dos descendentes dos imigrantes italianos mais idosos da comunidade. Pedimos ao vereador Celso Felipe que faça a entrega da moção. Obrigado. Terceiro homenageado, CPC de Azambuja, considerando sua influente colaboração na participação das atividades religiosas, de acordo com as leis da igreja, contribuindo para a construção e manutenção da atual capela. Chamamos para representar Arcilésio Mazieiro. E para entregar a moção, vereador Rodrigo Lupe Felipe. Quarto homenageado é a indústria de amidos Felipe Limitada, que iniciou suas atividades no ano de 1900 e vem passando de geração em geração. Chamamos a pessoa do senhor Aquilino Felipe para representar a indústria de amidos Felipe Limitada. E para entregar a moção, vereador Dilcionei Claudino. Quinto homenageado é o paiol Nono Luide Pub. O nome do estabelecimento vem ser uma homenagem de seu tataraneto Murilo Felipe. Chamamos agora o senhor Murilo Felipe para receber a homenagem da mão do presidente da Câmara e vereador Tiago Mazieiro. Sexto homenageado, restaurante e pousada da imigração. Em 2004, os irmãos Isaías, Paulo e Exaltino Mazieiro decidiram criar a empresa Restaurante Pousada da Imigração, a qual presta serviços de hospedagem e alimentação para todas as pessoas que passam por as pessoas que passam por Azambuja. Chamamos o senhor Exaltino Mazieiro para receber a homenagem da mão do vereador Tiago Mazieiro. Chamamos agora o paraco Padre Claudemir Serafim para receber a homenagem em nome da paróquia São Gabriel Arcanjo e Nossa Senhora da Salete de Pedras Grandes, Diocese de Tubarão. Chamamos o vereador Marcelo Marcon para entregar a moção. o vereador Rosivaldo Marcon. Chamamos agora o pastor Elson Carlos Vieira para receber a homenagem em nome da igreja evangélica Assembleia de Deus de Pedras Grandes e para entregar a moção o vereador Rosivaldo Marcon. Aplausos. 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 Chamamos agora a diretora Cristiana Brolesi Frexia Quaresimim, representando a escola de ensino fundamental o professor João Batista Becker, que atende crianças e adolescentes de primeiro ao nono ano. Aplausos. E para entregar, chamamos o vereador Marcelo Marcon. Aplausos. 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 Continuando, seguimos agora para a segunda parte das homenagens, onde agora iremos entregar o título de cidadão Pedras Grandense aos seguintes homenageados. Primeiro, deputada Giovanna de Sá. Chamamos o vereador Rafael Bressan para comentar um pouco sobre o histórico da deputada Giovanna de Sá. Aplausos. 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 Vai sair, será? Saiu, deputada? Obrigado, deputada. Vou ler um breve currículo da deputada Giovanna de Sá. E, ao final, lhe agradeço, deputada. Giovanna de Sá é administradora de empresas, pós-graduada em administração estratégica de pessoas, possui MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e especialização no programa de liderança executiva em desenvolvimento na primeira infância pela Universidade de Harvard. nos Estados Unidos. Atuou na iniciativa privada durante 20 anos, até que, em 2009, iniciou na vida pública, como secretária da Assistência Social e Habitação de Criciúma. E foi neste período que a cidade recebeu o título de prefeito amigo da criança, da Fundação Abrinq, que destaca as administrações voltadas às políticas públicas em favor de crianças e adolescentes. em 2012, aceitou o desafio de ser candidata à vereadora e foi eleita com a maior votação para a Câmara Municipal de Criciúma, obtendo 5.676 votos. Em 2013, convidada a assumir a Secretaria de Saúde de Criciúma, assumiu a Secretaria de Saúde de Criciúma. Em 2014, disputou as eleições para deputada federal e foi eleita para representar Santa Catarina no Congresso Nacional. Em 2018, foi reeleita para representar Santa Catarina na Câmara dos Deputados, dobrando a votação, conquistando 101.937 votos. Em 2019, no mesmo dia que reassumiu a cadeira, garantiu um lugar para Santa Catarina na mesa diretora da Câmara Federal. Ela foi um dos 11 deputados, dos 513, que estiveram à frente dos trabalhos da Casa durante dois anos. Ainda no mesmo ano, em novembro, Giovânia foi eleita a primeira mulher a presidir o PSDB, o Partido da Social Democracia Brasileira, em Santa Catarina. É vice-líder da bancada tucana na Câmara Federal, onde já desempenhou a mesma função em 2018. Giovânia de Saia é parceira de Pedras Grandes. A deputada já destinou aproximadamente 1,7 milhão de reais e recursos ao município para as áreas de saúde, agricultura e infraestrutura. Para este ano, a parlamentar garantiu recursos para a construção da Torre de Pisa, incentivando o turismo no município e em toda a região. E aqui só tenho, deputada, singelamente, a dizer muito obrigado. Pedras Grandes lhe deve muito. Muito obrigado mesmo. Vou fazer uso da palavra, deputada. Obrigado, pessoal. Boa noite. Aplausos Aplausos Meu boa noite a todas, a todos. Privilégio de estar novamente nessa cidade, cidade que eu tenho tanto carinho, que faz parte do meu dia a dia, pela, não só a amizade que eu tenho com esse povo, a parceria. E eu quero cumprimentar com muito carinho o prefeito, meu amigo, prefeito Agnaldo, que já o conhecemos há tanto tempo. E eu sempre torcia muito para que você fosse o gestor dessa cidade, pelo seu amor pela cidade, pelo seu empenho e pelo seu trabalho. Então, prefeito, muito obrigada. E é um privilégio estar aqui nessa noite com o senhor, toda a Câmara de Vereadores, em nome do Tiago, mas cumprimentar aqui o presidente do meu partido e também o vereador, a qual concedeu o título. Claro que todos os vereadores aí aprovaram e eu agradeço com muito carinho através do Rafael Bressan. Cumprimentar aqui o meu colega, deputado estadual, Vonney Weber, que não é a primeira sessão que nós estamos juntos sendo homenageados. Então, é um privilégio novamente, meu amigo, estar com você e parabéns pelo trabalho que também tem desempenhado aqui na Assembleia Legislativa por todo o Estado. Todos homenageados, quero aqui cumprimentá-los e parabenizá-los, sendo a emoção que toma o coração de vocês nessa noite. Porque para a gente é um privilégio ter o reconhecimento, receber um título de uma cidade, e principalmente uma cidade com pedras grandes, de gente que trabalha, que acorda muito cedo e dorme muito tarde. Assim como o seu Aldo, com 99 anos, com toda a sua história, mas está aqui com muito orgulho dessa cidade, com certeza. Seu Aldo em seu nome. Eu cumprimento a todos que aqui chegaram nessa noite. Cumprimentar o meu pastor, meu amigo Pastorel, sua pastora Sol, bem conhecida, Solange, que vieram lá da cidade de Timbé, mas vieram para uma maravilhosa cidade, com certeza estão sendo muito bem acolhidos. Mas com muito privilégio cumprimentar aqui também um líder religioso, Padre Claudemir, privilégio estar com vossa excelência, e com certeza o meu gabinete está sempre à disposição de todos. Mas estar nesse momento aqui, eu confesso para vocês, que quando eu recebi a ligação, que eu estaria recebendo esse título, eu fiquei muito emocionada, fiquei muito emocionada, porque aqui a gente sabe de toda a história lá de 77, como já foi contado aqui e eu não preciso repetir, mas que aqui colonizaram os primeiros italianos. E hoje na entrevista alguém me perguntou, mas tu és italiana? Eu disse, a minha avó por parte de pai italiana, a outra minha avó alemã e eu por uma parte portuguesa. Então, a mistura aqui é boa. Mas eu disse, meu nome, a origem veio da Itália sim, Giovanna, Giovanna. Então, estar aqui e ajudar a cidade, quando eu digo que estar em uma cidade de gente que trabalha, porque o meu pai sempre me diz desde pequena, minha filha, o trabalho edifica o homem e edifica a mulher. E não há força que resista, há força do trabalho. Quem trabalha alcança os resultados. Quem trabalha atinge os seus objetivos. E eu digo, prefeito, muitas vezes não precisa, para você ocupar alguma função, algum cargo, ter muitas coisas, você precisa ter algumas. Algumas delas que não pagam nada. E muitas vezes, eu tenho andado nos municípios e tenho dito, um líder, um político, vocês vereadores, o prefeito, deputado, vocês que ocupam secretarias ali na prefeitura, ou mesmo outros cargos na iniciativa privada, que temos empresários sendo homenageados aqui. Eu digo que você precisa de três S na vida. O primeiro é o sorriso. O sorriso é relacionamento. O sorriso é empatia. O sorriso é tratar bem as pessoas, olhar nos olhos das pessoas, não olhando classe social, nem cor, nem de onde veio, mas, sim, olhar para as pessoas de forma igualitária. Mas, também, depois do sorriso, eu digo que é a sinceridade. A sinceridade é falar a verdade. Quando eu vim aqui, em Azambuja, com o governador Carlos Moisés, que, inclusive, hoje, conversei com ele e, por questões de saúde, não está aqui, mas, com certeza, os caras estão aqui durante a semana. É a sinceridade. Quando eu ocupei microfone e disse, prefeito, sou parceira da Torre de Pisa. Naquela hora, eu assumi um compromisso. Palavra de homem e palavra de mulher é igual a seta. Lançada, não tem volta. E, aí, eu assumi e disse, vou ajudar a construir. Eu sei que 800 mil não vai construir tudo, mas, aí, buscar outros parceiros. Assumi, colocamos o recurso que está ali sendo empenhado e que vai chegar até a cidade. Como já mandamos para a ponte, para a pavimentação, para a saúde e vamos continuar, com certeza, parceiras da cidade. E eu sempre digo, o prefeito Aguinaldo vai ter que ir a Brasília, os vereadores, algumas vezes, para resolver os problemas nos ministérios. Mas, quanto ao meu gabinete, o senhor sempre será muito bem-vindo. Os vereadores, todos, independente das bandeiras partidárias. Porque as bandeiras partidárias são levantadas no período eleitoral passado, baixam-se as bandeiras, e a bandeira nossa aqui é Pedras Grandes, é Azambuja. E, por isso, nós estamos lá. E quando o prefeito diz, Giovanna, precisamos de alguns recursos para a cidade, não precisa ir até lá. Vão lá, são bem-recebidos. Mas Brasília vem até Pedras Grandes. Por quê? Para finalizar, eu peço a Deus que abençoe essa cidade. Que seja uma cidade próspera, tanto na sua economia, quanto nas questões sociais, e agora com o desenvolvimento, turismo, que está sendo aí um potencial, e falei mesmo, não só conhecido no sul, mas também em toda Santa Catarina, e por que não no Brasil? Porque a construção dessa torre vai levar o nome de Pedras Grandes a muitos lugares desse país, eu não tenho dúvida, e vocês vão receber muitos turistas aqui, que vai fomentar a economia da cidade. Então, a cidade de Pedras Grandes pode sempre contar com essa deputada. Quero agradecer o carinho de vocês sempre, e domingo eu venho aqui ter com vocês, com certeza, um momento bom, comer a comida italiana, estar aqui com vocês. E eu quero dizer aqui uma frase que o meu prefeito, Cris Silma, não vou pegar a autoria dele, mas ele sempre diz, o Brasil que dá certo, é o Brasil que começa aqui, aqui em Pedras Grandes. Muito obrigada, que Deus os abençoe. Muito bem, estamos dando continuidade às nossas solenidades e homenagens. O segundo homenageado é Daniel Martins. Chamamos o vereador Lorecy de Medeiros para proferir algumas palavras aqui sobre o empresário Daniel Martins. Quero cumprimentar ao prefeito Agnaldo Felipe, quero cumprimentar o presidente da Câmara, Tiago Maziero, e os demais vereadores. Cumprimentar também o deputado Vonney Weber, a deputada Giovanna, e quero também cumprimentar aqui o padre Claudemir Serafim, o pastor Elson Carlos Vieira, o médico doutor Carlos, o empresário Daniel Martins, o empresário Marconi Sampaio Dairela, e a todos que se encontram aqui presentes. Daniel Martins, empresário desde 1990, abriu sua filial em Pedras Grandes em 1999 com sete colaboradores, atuando no ramo metalúrgico e de eletroferragens, atendendo as principais companhias de eletrificação do Brasil. atualmente conta com 107 colaboradores e com um projeto de expansão para os próximos anos de 50% na sua produtividade. Além da produção de eletroferragem, a empresa também produz componentes para vagões de cargas, atuando no mercado nacional desde 1990 nesse segmento. destaca-se como alguns clientes a Celesc, a CPFL, RGE, entre outros. também destaca-se como alguns fornecedores principais da empresa, a Gerdau, a Usiminas e a CSN. Obrigado. 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 continuidade, então, aos nossos homenageados nessa sessão. Nosso terceiro homenageado aqui é Marconi Sampaio. Marconi Trindade Sampaio é um empresário com larga experiência no ramo farmacêutico. foi fundador da Nutalab, empresa que começou com sete funcionários e, 15 anos depois, tinha mais de mil colaboradores, sendo a maior indústria farmacêutica da Bahia e uma das maiores do Brasil. empresário e empreendedor nato, atuou antes como executivo em diversos segmentos, desempenhando funções como diretor administrativo da Samara, indústria de óleos e sabões limitada, e diretor comercial da MFM, indústria de biodiesel. Foi também secretário municipal de indústria e comércio de Santo Antônio de Jesus, além de fundador do Sindicato do Comércio do Município. Atuou ainda como coordenador da Secretaria da Indústria e Comércio da Bahia, nas áreas de incentivos fiscais e atração de investimentos. De olho no mercado e suplementos, fundou a Naturelif, que depois viria a ser incorporada à Natulab. Em pouco tempo, passou a ser líder em vendas de suplementos no país e o terceiro em medicamentos populares do Nordeste. A valorização dos colaboradores fez com que a empresa fosse escolhida duas vezes pela GPTW como uma das melhores da Bahia para trabalhar, ficando em terceiro lugar no geral. O respeito à concorrência e às leis do mercado fizeram a Natulab crescer vertigiosamente. Isso porque sempre conciliou interesses individuais e coletivos, tendo como batizador o respeito e a governança e a cultura da companhia. Estabeleceu uma rede nacional de colaboradores, visitando cada representante em seu estado e criando vínculos com todos eles. A estratégia foi dividir para depois multiplicar, sempre pensando no crescimento da empresa. Durante a maior parte do tempo, o lucro foi reinvestido no próprio negócio e repartido entre os colaboradores. Marconi Sampaio criou um sistema de participação no qual os empregados eram remunerados pelo desempenho. e isso fez não só a empresa crescer, mas também criar uma sensação de pertencimento entre os colaboradores. O empresário sempre teve preocupação com a preservação da natureza. Sob sua gestão, as ações da Natulab eram focadas em conversar os recursos naturais e desenvolver a consciência ambiental dos colaboradores, fornecedores e comunidade. Criou uma reserva ecológica no entorno da nova planta industrial, estimulou os colaboradores a plantar árvores. Com a venda da Natulab, Marconi aceitou o convite para retomar as atividades da Airela, indústria farmacêutica em pedras grandes. Empresa que já havia passado por diferentes gestões sem sucesso. Com sua experiência e conhecimento no mercado, além de boa relação com os distribuidores, dinamizou a Airela, aumentando o portfólio de medicamentos e fazendo o comercial puxar a produção. Formou um grupo competente de diretores e gestores que sob seu comando vêm obtendo excelentes resultados. Em pouco tempo, a Airela começou a melhorar sua performance e veio a necessidade de crescer. A fábrica foi ampliada e a empresa começou a se destacar no cenário nacional. Hoje, possui a vitamina C mais vendida do Brasil e está em sétimo lugar em venda de medicamentos isentos de prescrição, além de possuir diversas apresentações entre as mais vendidas do país. A Airela possui uma estrutura sólida de capital que permite investir em pesquisas e desenvolvimento. A empresa possui hoje mais de 500 funcionários. Possui um escritório também em São Paulo, onde mantém contato com os maiores distribuidores do Brasil. Mas toda essa trajetória de sucesso não seria possível sem o forte alicerce familiar de Marconi Sampaio. Começou com seu pai, o empresário Milton Sampaio, sua grande inspiração para os negócios. Depois, em sociedade com o irmão Milton Júnior, fundou Anato Lab e desde então tem sido seu companheiro inseparável. sendo hoje o vice-presidente da Airela. Marconi Sampaio é um empresário que acredita no que faz e não tem horário para trabalhar. Se dedica integralmente ao negócio e seu objetivo é transformar a Airela em uma das maiores indústrias farmacêuticas do Brasil, elevando assim o nome de Pedras Grandes no cenário nacional. chamamos o prefeito municipal Aguinaldo Felipe para fazer entrega ao homenageado. Aplausos 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 Agradeço muito ao presidente Tiago Mazieiro, ao prefeito Aguinaldo, Rafael, que foi que trouxe essa moção, e muito mais importante é que o título foi concedido com unanimidade. Então, todos eles, agradeço a todos aqui presentes por essa honraria, por essa homenagem que eu lhe considero hoje como privilégio para nós, para mim, para minha família. Mas vou fazer jus, em troca, respeito, trabalho e melhorias para todos nós aqui. A Arela, hoje, nós temos 600 colaboradores, tem 600 famílias. A gente talvez multiplicar um pouco mais. Quando está naquele currículo aqui, foi o jornalista, que é o nosso assessor de imprensa, ele que fez esse, foi até mais um pouquinho para mim ali, mas é uma parte de verdade ali, e em cima de trabalho e de verdade é que se constrói. Eu vi, eu vi, a Arela, em 2019, 2009, tive MDC Pharma, tinha uma empresa que era concorrente da Naturlab. E eu não podia ter duas empresas com os mesmos produtos, com o mesmo colidente, se não tinha como fazer. E aí eu disse, venda, Marcos, desejo toda sorte e, com certeza, você vai conseguir vender a empresa. Ele vendeu para outra sociedade, não deu certo. Mas, a Arela, eu vim aqui, não, eu vim aqui com a sociedade, sociedade complementar. O apoio, com fé, com fé do que a gente sabia, que a gente sabia fazer. Primeira coisa, a sociedade tem que vir com o apoio capital, capital, ideia, apoio, governança e colaboradores, colaboradores na sociedade. O pilar que tem aqui hoje é a sociedade. Então, nós temos aqui, hoje, a Arela, nós temos pessoas, nós temos um time de colaboradores, um time de campeões, de gerentes, de coordenadores, de pessoas que começaram agora de três anos. E, com três anos, hoje, a gente chega em uma empresa que está hoje no mercado, brilhando, exportando produtos daqui da Arela, da Arela de Pedras Grandes, exportando. Então, isso é o momento de se orgulhar pelo trabalho e orgulho hoje porque vocês me deram esse título aqui. Não vou fazer nada, vou fazer jus a essa honraria. Mas, primeiro, a gente tem que agradecer ao Deus, agradecer à família, agradecer à esposa, agradecer ao meu filho daqui, aos meus amigos aqui, amigos do trabalho, amigos de todo dia, amigos, amigos mesmo que estão aqui, certo? Agradeço, agradeço, minha mãe que está lá na Bahia, meu irmão, não consegui chegar aqui, hoje, estaria hoje, mas ele teve um problema, não consegui, certo? Mas tem aqui, Rodrigo Petras, diretor, aqui com a gente, tem Tales, diretor, aqui também, Felipe Torinho, diretor, Matheus, João Pedro, estou falando na frente aqui, porque tem muita gente aqui, Christian, Arantes, gerente de produção, Odaíso, como superintendente, essas pessoas é que fazem acontecer. Não fui eu, não sou eu. Esse título merece, merece esse título para todos que ajudaram para a Erela estar brilhando aqui hoje. Não foi só eu aqui que estou aqui, o tubarão e o tubarão, já finquei, levei um ano de adaptação, entre sociedade para lá, mas a gente já se deu bem, e o futuro, o futuro, o limite, não tem, não tem. Nós vamos chegar, nós vamos ser um dos primeiros lugares. Nós estamos no quarto lugar em vitamina, no segundo lugar em vitamina C, primeiro lugar em vitamina C, e nosso quarto lugar, quarto lugar em lançamento do ano passado, e a gente, esse ano, agora, vamos ficar no terceiro lugar em lançamento de produtos, certo? Então, a gente está desafiando o mercado, desafiando o multinacional, e a gente não tem medo, a gente tem coragem de trabalhar, certo? Muito obrigado a vocês aí, certo? Muito obrigado, estou me sentindo hoje honrado, honrado, obrigado. Dando continuidade, vamos para o próximo homenageado. Homenageado, a seguir, é o deputado Volney Weber. Chamamos o vereador e presidente da Câmara, Tiago Mazieiro, para relatar um pouquinho sobre Volney Weber, deputado e empresário. Então, vou fazer uma leitura daqui da biografia do Volney Weber, deputado Volney. Então, Volney Weber, empresário, empreendedor, pai de família, político, é casado com Simone Lokes Weber, com quem tem três filhos, Jorge Luiz, Jordana e João Lucas, em memória, e avô de Miguel. O deputado Volney Weber cresceu na agricultura com a família e, após alguns anos, entrou no ramo do comércio. Além dos negócios particulares, sempre teve uma vida comunitária intensa com a comunidade, onde, em 2007, teve sua primeira e única filiação no Partido do Movimento Democrático Brasileiro, hoje o MDB. Natural de São Gero, Volney Weber foi eleito prefeito do município, sendo que, na segunda vez, foi reeleito com quase 80% dos votos, ou seja, 92% de aprovação. Esse foi o maior percentual do Brasil. Volney é reconhecido como administrador, que faz mais com menos, sabe transformar recursos em obras importantes. Em sua gestão, elevou São Gero a padrões de qualidade comparados à cidade de primeiro mundo, conquistando o título de primeira cidade com 100% de esgoto tratado na área urbana e rural. Empreendedor, implantou um novo jeito de fazer asfalto de qualidade. Empresário bem-sucedido, Volney segue seu caminho com o trabalho e honestidade. Agora, como deputado estadual, que luta por Santa Catarina. Então, Volney Weber, quero te agradecer a todo o trabalho que você faz, pensando também e lembrando que Pedras Grandes existe. Compromisso este, Volney, que eu passo aqui à população, a todos que nos assistem aqui nesse momento, é um compromisso que o Volney assumiu lá na sua eleição. Meu pedido foi, Volney, quero que nesses quatro anos, se você for eleito, quero que você lembre que Pedras Grandes existe. Eu tenho quatro anos para trabalhar por Pedras Grandes. Então, Volney, quero te agradecer, porque até o momento, conseguimos aqui, através da sua pessoa como deputado, um milhão e cem mil a Pedras Grandes. Então, no modo de pensar, Volney, às vezes falam, Tiago, é pouco dinheiro, mas precisamos que todos os deputados olhem se a gente conseguir unir forças, que hoje a gente tem uma Câmara de Vereadores unida, uma parceria junto com a administração pública, os demais deputados também, então, com certeza, a gente vai somar isso e vai ter um montante muito importante aqui, que vai trazer boas obras e recursos para a gente poder crescer. Então, deputado, só tente agradecer a sua pessoa e o compromisso que você assumiu lá com este vereador na sua eleição. Obrigado, Volney. Obrigado. 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 Como bem diz o nosso presidente, Tiago Vieira, Tiago Mazieiro, já estou trocando ele pelo secretário de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina. Tiago Mazieiro, se tem algo que eu tenho dito em toda a minha caminhada política, eu não tenho prometido, prefeito Aguinaldo, ponte, nem escola, nem estrada, e não tenho prometido obras. Eu tenho prometido, desde quando vereador, também na campanha de prefeito, depois da campanha da reeleição e também na campanha para deputado, eu tenho prometido uma única coisa só, aquilo que eu aprendi lá em casa, junto dos meus pais, da minha família, desde criança, que foi trabalhar. Isso eu sei fazer. Preguiça não temos. E é isso que eu venho fazendo. E isso eu posso prometer, porque eu me conheço e vou continuar sempre trabalhando muito para ajudar as pessoas que estão ao nosso lado, a nossa região, a se desenvolver e a prosperar. Então, desta forma, eu quero aqui saudar, então, o nosso presidente, Tiago, junto ao prefeito Aguinaldo, junto aos nossos vereadores, todas as nossas lideranças, aqui políticas, religiosas, lideranças do comércio, da indústria, do homem do campo, enfim, de maneira especial, a todos aqui presentes. Mas não esquecer também das nossas lideranças que administraram esse município, o prefeito Aguinaldo, desde o seu início. Os nossos ex-prefeitos, e aqui estão vendo o Tonho, enfim, não sei se temos outro ex-prefeito, mas a todos, de forma especial. Quero também aqui saudar aqui o seu Aldo, seu Aldo, você que representa, acredito eu, pela sua idade, a todos aqui nominados, da indústria, do desenvolvimento, do protagonismo, de fazer com que essa terra prosperasse, essa gente tivesse uma qualidade e um bem-estar. Então, parabéns. Parabéns, porque realmente vocês representam aqui o crescimento, o desenvolvimento, o trabalho. Eu quero dizer que tenho participado, sim, aqui, Tiago, se não foi com muito recurso, diretamente da cota que o deputado tem para encaminhar. Mas o pouco que aqui veio, veio com responsabilidade, veio com compromisso, quando eu tenho dito que o nosso mandato, ele não é de promessas, ele é de compromisso, e compromisso a gente tem com as pessoas. E aqui eu tenho pessoas que me ajudaram, aqui eu tenho pessoas que eu tenho um carinho muito grande, porque cada vez que eu venho em Pedras Grandes, eu sou muito bem recebido e muito bem acolhido, da mesma forma como no dia de hoje. Como é bom, como é bom a gente poder chegar em qualquer lugar, não só quando ser convidado, mas ser bem recebido e ser bem acolhido quando a gente bem entender. E hoje aqui eu estou convidado, mas cada vez que eu venho em Pedras Grandes, quando eu bem entender, eu também sou bem acolhido. Então, isso não tem dinheiro que paga. Isso não tem dinheiro que paga. Isso a gente guarda no coração. Então, desvinculamos recursos, trabalhamos junto à administração, na anterior, já, Aguinaldo, e mesmo quando você chega, não deixamos de trabalhar. Eu tenho um partido político, mas isso é na hora da eleição, porque precisamos ter aquela bandeira, porque, senão, não tem legitimidade de participar do processo. Mas, assim que termina a eleição, trabalhar para todos. Tenho feito isso para todos os municípios, principalmente das nossas três regiões do Sul, a Amurel, a Anrec e a Mesc. Não tem um único município desse que não tem recurso desvinculado do nosso gabinete, de dinheiro que não é meu, de dinheiro que é nosso. Mas, aqui está a minha vontade, aqui está o direcionamento, porque eu entendo que aqui também merece. E aí, na sexta-feira ainda, Tiago, prefeito, nessa última sexta-feira, eu fico muito feliz, a nosso pedido, mais 300 mil reais, é publicado no Diário Oficial, do nosso Estado, para Pedras Grandes. Então, para mim, foi um presente, nesse dia especial de comemoração, de início de festa, início de festa que vem aqui comemorar os 145 anos de imigração italiana. Momento de confraternização, mas dizer da importância e reconhecer aqui aqueles que tiveram a coragem de vir para cá, sem quase nada, praticamente sem ferramentas, que saíram da Europa e vieram para esse pedaço de chão, mas vieram com a ferramenta mais importante, que foi a coragem, a fé e a esperança, e desbravaram isso daqui com muita dificuldade, com muita dificuldade. Tenho dito isso também lá no meu município, para os alemães, com muita dificuldade. E que esses que vieram, os nossos antepassados, que fizeram esse grande feito, nos deram oportunidade de pisar nesse chão, hoje, com mais facilidade, com menos dificuldade. e que essa terra, que já acolheu e deu oportunidade de moradia a tantos, e que dá oportunidade aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos bisnetos que estão vindo por aí, a continuar desbravando, a continuar fazendo crescer, e dar oportunidade àqueles que escolhem essa terra, essa cidade, esse município, para morar daqui para frente. Então, parabéns a Pedras Grandes, parabéns à Zambuja, parabéns a todos vocês, e vamos continuar lutando para fazer com que, cada vez mais, esse município prospere e dê oportunidade e qualidade de vida e esperança às pessoas que aqui vivem e que aqui escolhe esse lugar para morar. Para finalizar, eu tenho sempre dito, a deputada Giovanna de Sá, que aqui já deixou esse espaço, mas prestei bem atenção nas suas palavras, ela apresentou aqui a regrinha dos três S's. Eu vou apresentar que é a regrinha dos quatro D's. Que esse povo tenha aplicado aqui, que a nossa região tenha aplicado, porque somos um povo de muito trabalho, de muito entusiasmo, de espírito empreendedor, mas para as coisas dar certo, nós temos que aplicar a regrinha dos quatro D's, que é a determinação, que é a disciplina, que é a dedicação, dedicação, determinação, disciplina e Deus. Colocando isso no caminho, Deus à frente disso, tudo dá certo. Viva Pedras Grandes, viva Zambuja, viva essa gente, viva essa terra. Um grande abraço. Dando continuidade aos homenageados, agora, homenageado da noite, é o doutor Carlos Renato da Silva Fonseca. Chamamos o vereador Rafael Bressan para falar um pouco sobre a trajetória do doutor Carlos. Carlos Renato da Silva Fonseca, nascido em Rio Grande, Rio Grande do Sul, formado na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas, iniciou a carreira como médico militar no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, na Unidade de Medicina Nuclear, em 1980. Concursado como médico sanitarista na Fundação Hospitalar do Distrito Federal, exerceu, até 1986, essa função, tendo as atribuições também na coordenação do Centro de Saúde e na coordenação da Vigilância Sanitária. Professor na Fundação Brasileira de Teatro, na cadeira de elementos de anatomia humana. Após, exerceu Medicina Geral em Pelotas, onde especializou-se em Medicina do Trabalho e foi perito judicial nas varas do trabalho de Pelotas. Mudou-se para Florianópolis em 1976, onde trabalhou no Sistema Público de Saúde, como médico de família. Assessor de Vigilância em Saúde, médico clínico geral na UPA e perito médico na Prefeitura Municipal de Florianópolis. Em 2019, mudou-se para Pedras Grandes, já aposentado, não é, Carlos? Onde foi contratado para exercer as funções de médico clínico, o que permanece e que permanece até hoje. Na condição de casado com a minha tia, meu tio, e como vereador não recebo nenhuma reclamação do seu atendimento, então, por unanimidade, também foi concedido o cidadão de Pedras Grandes. Carlos Renato da Silva Fonseca. Aplausos. Aplausos. Com a permissão de vocês, eu vou dizer umas poucas palavras que me permitem a emoção dessa homenagem que recebo. eu posso dizer que eu tenho dois locais a lembrar e que me lembram, lembram de mim. É a minha cidade natal, Rio Grande, e Pedras Grandes, onde eu renasci. Nasci em Rio Grande, renasci em Pedras Grandes. Depois de aposentado, depois de pensar em desistir, essa acolhida que eu tive aqui me fez renascer, me fez ter novamente aquela vontade de fazer alguma coisa por todos aqueles que me procurassem. Eu agradeço imensamente uma homenagem que eu não sei se mereço, mas que tudo vou fazer para merecer. Muito obrigado às duas mulheres mais importantes da minha vida. a que me trouxe ao mundo e a que me trouxe a Pedras Grandes. Muito obrigado. Obrigado. Então, dando continuidade à nossa sessão solene, como último ato dessa sessão, nós vamos agora chamar alguns vereadores que farão uso da tribuna e da palavra. Primeiramente, chamamos o vereador Marcelo Marcon. Primeiramente, gostaria de dar uma boa noite a todos aqui presentes, em especial o deputado Valnei, deputado Giovanna, que estiveram presentes aqui, estão deixando a sua marca aqui no município, o prefeito Aguinaldo, pela presença e pelo trabalho que vem desenvolvendo aqui no município, como a vossa excelência também falou, juntamente com nós vereadores, mas você está à frente de todo esse progresso que vem acontecendo aqui no município. Participamos, ficamos contentes com isso, para a gente deixar o nosso legado também como vereador. Agradecer principalmente a todos que deixaram os seus afazeres em casa e hoje estão aqui presentes, ao nosso amigo Tonho, ex-prefeito, e cumprimento também aqui a todos os vereadores, ex-vereadores presentes, que a gente considera sempre também como vereadores. Então, eu só gostaria de dar um início aqui à nossa fala sobre um requerimento esse aprovado junto por todos os vereadores. A gente faz unanimidade sempre ao acontecimento em benefício do município de todos os vereadores. Então, a gente está aqui hoje, nessa data, hoje, dia 25 de abril, em função dessa escolha apresentada e assinada por todos os vereadores para a gente poder estar presente aqui, uma sessão solene, uma sessão histórica aqui no município de Pedras Grandes. Então, como a gente vem falando, dando o início, para nós é uma alegria, essa sessão da Câmara do Município de Pedras Grandes, da Câmara Municipal, nesse espaço onde a gente dá hoje o início das festividades dos 145 anos da imigração italiana aqui no sul de Santa Catarina, Fundação Colônia Zambuja, em 1877. Então, dessa forma, também, a gente agradece novamente aqui ao deputado Valney, a deputada Giovanna de Sá, agradecendo por estarem aqui e receberem aqui o título, a homenagem de cidadão Pedras Grandes. Ficamos agradecidos por essa vinda de vocês e aqui presentes. Eu quero agradecer aqui, em nome do seu Aquilino Felipe, a todos os homenageados da moção, então, de aplausos por estarem presentes e aceitarem também essa homenagem. Da mesma forma que a gente fala em nome do seu Aquilino, a gente pensou também na questão de convidar toda a indústria. então, aqui quero fazer a homenagem em nome dele a todos aqui que tem a indústria aqui no município de Azambuja, a indústria, o comércio. Então, a gente, em nome do seu Aquilino, pelo histórico também, como a gente leu antes ali, a gente conversou desde 1900, a família já vem aí nessa luta. Então, praticamente 125 anos desse trabalho prestado aqui no município. Da mesma forma, a homenagem que o Lécio recebeu, está dando a continuidade, do seu pai, do trabalho que vem sendo feito aí e o desenvolvimento cada vez mais que você vem aprimorando também nessa questão. O Kiko está aqui também presente, bastante trabalhando em prol aqui de Azambuja também. Então, a todos aqui que se sintam homenageados, que têm as suas indústrias, o seu comércio aqui no local, aqui na cidade, nos pertences aqui de Azambuja. Também gostaria aqui, em nome do empresário Marconi Sampaio, em nome do empresário Daniel, o Marconi, empresário-presidente da Irela, e o Daniel, nosso amigo, então, da Uzindi, como o prefeito Aguinaldo falou, a primeira a se instalar, comprar a ideia, e assim está puxando outros que estão vindo, que é o caso do nosso amigo aqui. Então, que vocês prosperem aqui no município, são 600, 700, 800 funcionários que pertencem à empresa de vocês, mas isso a gente transformando em família, quantas pessoas se alimentam desse trabalho produtivo aqui no município. Então, a gente passa esse agradecimento também, em nome da Câmara de Vereadores. E também, não poderia deixar de agradecer aqui, o CPC aqui da Igreja de Azambuja, em nome do Orcilese, do Rosiverto, a qual o presidente Tiago também é presidente aqui, não é, Tiago? Então, faço essa homenagem em jus a todos aqui, para a liberação desse acontecimento, dessa sessão solene da Câmara de Vereadores, hoje, aqui nesse local. Então, a gente passa esse agradecimento a eles por estarmos aqui também. É um conjunto de todas as aprovações. E também gostaria que também, presidente, em nome de nós, todos os vereadores, passaram agradecimento ao administrativo da Câmara, hoje, então, o secretário Emerson e a advogada Rafaela Marcon, pelos seus afazeres. Então, é uma sessão da Câmara, os trabalhos lá do centro se apresentaram aqui, então, nesse local que eles não foram. Então, a gente passa o agradecimento e aos empregados também da Prefeitura Municipal de Pedras Grandes, do Executivo, que também ajudaram muito para que a gente pudesse fazer essa importante sessão solene aí também. Então, gostaria aqui, só para encerrar, a gente convidar a todos que continuem participando aqui da continuidade dos eventos que, então, irá acontecer até o próximo domingo da festa dos 145 anos da imigração italiana. aos que aqui estão nos acompanhando através das mídias também, façam esse evento brilhar. Então, para isso que aconteça, a gente gostaria que todos que aqui estão presentes continuem vindo. Durante a semana vai ter um monte de festividades, principalmente na sexta-feira, no sábado e no domingo. E convidando a todos também para sexta-feira, então, a gente vai ter uma sessão solene da Câmara dos Deputados. Confirma, deputado Vonei, nesse mesmo local aqui, prefeito, nesse mesmo local aqui. Então, a gente convida a todos. É um momento importante de a gente ouvir eles, como eles já declararam os seus bens, no caso, de amor aqui pelo município de Pedras Grandes, para as comunidades. Então, eles vão estar aí apresentando propostas, com certeza, e trazendo outras boas notícias, como o deputado acabou de informar também dessa emenda de 300 mil vindo aqui para o município, que irá integrar ao Executivo. Então, gostaria aqui, então, presente, de dar uma boa noite a todos, prefeitos. Também não podia deixar aqui de mencionar, gostaria que o deputado Vonei pudesse levar esse recado nosso aqui, do município de Pedras Grandes, ao deputado do Zé Milton, e, principalmente, ao governador Carlos Moisés, que esteja ouvindo essa mensagem, eles, desse agradecimento que o município, a gente está tendo por eles também, pela parceria que eles encontraram e viram de ajudar aqui o município de Pedras Grandes. Hoje, todas essas entradas da cidade, essa rota da imigração italiana, pelo esforço do prefeito Aguinaldo, nós lutando, mas, principalmente, pela liberação desses importantes recursos que isso aí a gente sempre fala, é um sonho aqui para o município de Pedras Grandes. Então, a gente passa esse agradecimento, gostaria que Vossa Excelência levasse esse recado a eles, e que, sexta-feira, todos pudessem estar aqui para a gente agradecer pessoalmente. Uma boa noite a todos, uma boa festa e até a próxima sessão. Nesse momento, chamamos, então, o vereador Rosivaldo Marcon. Primeiramente, gostaria de cumprimentar, dar uma boa noite aqui ao presidente, o nobre vereador Tiago Fouquini Mazeiro, cumprimentando ele, eu cumprimento os demais nobres vereadores. Gostaria de cumprimentar o prefeito municipal Aguinaldo Felipe, também gostaria de cumprimentar, dar uma boa noite aqui ao deputado estadual Vonnei Weber, cumprimentar todos aqueles que nos estão acompanhando presencialmente e aqueles que estão também nos acompanhando pelas redes sociais e todos os meios de comunicações. Gostaria, nesse momento, em curtas palavras, aproveitando a oportunidade e a presença do senhor, vossa excelência, deputado Vonnei Weber, como você disse que o recurso foi pouco aqui para Pedras Grandes, mas antes pouco do que nada. Mas, na pessoa da vossa excelência, senhor deputado Vonnei, eu gostaria de agradecer todos os parlamentares que enviaram o recurso aqui para o município de Pedras Grandes, que muito tem ajudado a desenvolver Pedras Grandes, claro, com o trabalho que vem sendo executado, um trabalho no consenso do Poder Legislativo com o Poder Executivo. Quero dizer, independente de sigla partidária, senhor deputado, eu, na qualidade de vereador, vereador eleito pelo PSL e hoje União Brasil, quando eu falo independente de sigla partidária, eu não estou aqui, nós não estamos aqui nós vereadores para defender uma sigla partidária, mas sim para lutar para lutar pelos direitos e defender os interesses do nosso povo de Pedras Grandes. Agradecer a todos nessas curtas palavras pela presença de cada um, aqueles que nos acompanharam presencial, aqueles que nos acompanharam de um modo ou de outro e dizer Pedras Grandes está de braços aberto para receber a todos aqueles que vier comemorar a esta festa, aniversário dos 145 anos da imigração italiana. E eu falo com orgulho, com uma certa emoção, dizendo dizendo que o meu bisnono ele veio para o Brasil e hoje eu sou da quarta geração, faço parte também dessa imigração italiana. A todos aqui, deixo o meu forte e carinhoso abraço e até a próxima sessão, se Deus assim o permitir. chamamos nesse momento o vereador Rodolfo Sequinel que vai falar em nome da bancada do MDB. Boa noite a todos. Queria cumprimentar aqui o prefeito municipal Agnaldo Felipe, nosso deputado Wonei Weber, presidente da casa Tiago Foguini Mazieiro, cumprimento todos os demais vereadores, colegas da nossa Câmara Municipal. Gostaria também de cumprimentar hoje, sinto orgulho também de ter o meu pai aqui presente, empresário aqui do município também, cumprimentando ele, cumprimento a todos os empresários aqui, homenageados nessa noite, minha esposa aqui presente também, juntamente com a minha filhinha de 11 meses, cumprimentando ela, cumprimento a todas as mulheres aqui também presente nessa noite. Gostaria também de cumprimentar aqui os secretários municipais, alguns ex-vereadores também, nosso ex-prefeito Tonho, é uma honra estarmos presente aqui nessa noite. queria dizer um pouco desse trabalho nosso na nossa Câmara Municipal, estou aqui no segundo mandato, juntamente com o vereador Tiago, o vereador Marcelo, então, foram anos de muito trabalho, em especial esse ano, então, que comemoramos agora os 145 anos de imigração italiana, aqui na colônia Azambuja, eu me sinto privilegiado, acho que também os demais vereadores da mesma forma, de estar presente justamente nesse ano de comemorações e também aqui exercendo esse mandato de vereador. O prefeito Agnaldo, quando assumiu o Executivo, então, assumiu com uma Câmara com quatro vereadores do MDB, muitos pensavam ah, o Agnaldo vai sofrer com essa Câmara, mas não, quando a gente assumiu essa Câmara, o vereador Tiago eleito presidente, a gente conversou, sempre se reunindo e disse, Agnaldo, aqui agora acabou a bandeira partidária, a gente vai trabalhar pelo município, a principal bandeira aqui dos vereadores e do prefeito é o município pelas grandes. Então, deputado Bonney, sabe muito bem do nosso trabalho que a gente vem desempenhando em torno desse ano, agora no próximo ano, segundo ano de mandato, e a gente sempre conversando, discutindo com o Executivo, não foi rejeitado nenhum projeto que foi para a nossa casa e foi bastante projeto, não é, prefeito Agnaldo? Então, isso é sinal de que a gente está em harmonia, trabalhando, cobrando o município também, se alguém assiste à câmera, pode ver lá que a gente pede requerimentos, faz indicações, faz cobrança do prefeito, dos secretários, a gente não está lá só para dizer de estar lá, a gente está fazendo nosso papel, está fiscalizando a prefeitura, mas também ajudando o nosso município a crescer. Quando for ideias boas, quando vem para a nossa casa, a gente sempre discute e sempre faz o melhor para acontecer no nosso município. Então, prefeito Agnaldo, eu queria agradecer o ex-prefeito Tonho também, aqui da comunidade de Azambuja, que muito batalhou por essa rodovia também de migração, assim como eu, o vereador Tiago, os demais vereadores, Tonho. Quantas vezes a gente foi à Brasília, você conseguiu o projeto também com o Eduardo Moreira, isso a gente tem que lembrar também. Então, começou lá atrás já esse trabalho e agora concretizado então pelo prefeito Agnaldo, pelo nosso governador Moisés, mas não podemos esquecer aqui também dos vereadores, o Leixo aqui da comunidade também, os ex-vereadores aqui que participaram também desse trabalho lá atrás. E agora, graças a Deus, nós estamos com um governo aí com bastante dinheiro e estamos tendo a oportunidade de ver o asfalto aqui, tão sonhado o asfalto, rodovia e migração aqui em Azambuja. Então, isso é um sonho para todos nós, qualidade de vida, principalmente essa pavimentação, claro que tem muitos outros trabalhos sendo realizados aqui no município, mas uma coisa que eu sempre batalhei lá na minha comunidade também no Ribeirão da Areia é pavimentação, porque pavimentação é qualidade de vida, as pessoas, tira a poeira da casa das pessoas, facilita a vinda de turistas do nosso município, lá principalmente o Ribeirão é a porta de entrada no sul do município. Muita gente às vezes deixava de vir conhecer um restaurante aqui, né, vereador Tiago? Por exemplo, temos o nosso ex-vereador Isaltino, investiu aqui, desafiando tudo isso e com certeza o Murilo também está aí iniciando, com certeza vai ter muito sucesso com essa pavimentação asfáltica aqui, porque eu já ouvi falar, muita gente dizia, a gente tem vontade de ir lá, mas às vezes é poeira ou senão é lodo e vocês sabem que hoje muita gente às vezes evita por causa disso. Então a gente está aí passando em outro patamar, né, a gente está crescendo muito o nosso município, com certeza com isso vai crescer os nossos restaurantes, as nossas pousadas, os nossos comércios, a gente tem comércio também aqui no município, está sentindo isso, tem o hotel Termas São Pedro, que vai estar lá no Ribeirão da Areia, né, investimento de mais de 30 milhões aqui no município também, então, e vários outros comércios que estão acontecendo aqui, temos as nossas vinícolas, temos as queijarias, ou seja, tudo isso é um pacote, né, que vem acontecendo com o desenvolvimento do município de Pedras Grandes. Então, vou ser breve aqui, né, o pessoal já está cansado, com fome, eu também, espero que seja uma semana aí de comemorações, que muitas pessoas possam visitar o nosso município, conhecer um pouco mais da nossa história, né, e que leve um pouquinho de Pedras Grandes aí para as suas cidades. Obrigado mais uma vez, prefeito, né, Tiago, por essa organização, a todos, o pessoal que trabalha aqui, funcionários da casa também, né, funcionários do salão aqui de Azambuja, CPC, queria também agradecer o padre pela missa também, que fez um pouco antes do evento, né, cumprimentar também o pastor aqui presente, as demais autoridades, e agradecer pela presença de todo mundo aqui nessa noite. Para mim, como eu digo, foi um privilégio fazer parte, mais uma vez, né, dessas comemorações aqui dos 145 anos de imigração italiana no sul de Santa Catarina. Obrigado a todos, uma boa noite a todos. Vamos agora para mais um vereador que vai finalizar a fala dos vereadores nesta sessão solene desta noite. Chamamos então o presidente da Câmara e o vereador Tiago Maziero. Novamente, boa noite a todos. Então, iniciando minha fala aqui, quero parabenizar o vereador Marcelo, né, pelo requerimento ao qual colocou para que se realizasse essa sessão solene, né, na data de hoje. Então, também registro aqui que todos os vereadores apoiaram e concordaram também e se uniram a esse requerimento. Vereador Rafael, vereador Rodrigo, vereador Ameixa, vereador Celso, Rodolfo, vereador Dado, né, vereador Louresci, quero agradecer a vocês, né, por essa sessão que se realiza hoje, né, pelo apoio de todos os vereadores. Então, em nome do Marcelo, né, qual colocou esse requerimento, agradeço a todos. Também, né, prefeito Agnaldo, quero citar aqui que uma fala que sempre faço, que hoje a Câmara de Vereadores, nós não temos partido, não tem siglas partidárias, nós fomos eleitos lá atrás, tivemos que assumir uma sigla, né, para concorrer à eleição, mas hoje na Câmara de Vereadores nós temos uma sigla que é PG, é Pedras Grandes, então nós estamos lá unidos para trabalhar, né, para que esse município possa crescer. Prefeito Prefeito Agnaldo, como o vereador Rodolfo comentou, hoje acredito que 99% dos projetos que passaram pela Câmara foram aprovados. Então, foram aprovados porque queremos que o município possa crescer, Pedras Grandes, a Zambuja, possa evoluir e com certeza se a gente apoiar o prefeito que está ali nesse momento, com certeza vai facilitar, né, para que você possa executar seus projetos, as indicações que a gente coloca, os requerimentos, né. Então, como o vereador Rodolfo comentou, nós não estamos ali só para cobrar, fiscalizar com certeza, mas também apoiando e queremos ver Pedras Grandes crescer e ir para frente. Então, prefeito Agnaldo, deixei bem claro, né, a sua pessoa lá quando assumi na eleição foi reeleito que estaria junto no que fosse bom a Pedras Grandes. Então, Conte Comigo. Então, fizemos algumas moções de aplausos, né, aqui nesta sessão. Não podemos fazer, né, de todos os empresários aqui, ficaria um pouco extensa e também a gente direcionou alguns, né, essas pessoas, sim, representando a todos aqui que investiram em Azambuja, em Pedras Grandes. Então, quero dizer que aqui, né, em Azambuja, nós devemos também uma moção de aplausos aos agricultores aqui, porque Pedras Grandes foi colonizada pelos imigrantes italianos, chegaram aqui no meio do mato, né, somente com a boa vontade e a força, a coragem, uma enxada, uma foice para desbravar isso aqui e conseguir construir. Então, hoje, o empresário Aquilino aqui recebeu a moção, né, com certeza ele representa esses imigrantes, esses italianos que vieram lá da Itália e chegaram aqui e construíram, desbravaram essas matas, investiram nos seus engenhos, nas féculas, fazendo açúcar, a farinha. Então, com certeza, o Aquilino ainda hoje tem uma empresa a qual representa a nossa descendência, a nossa imigração. Então, deixo os parabéns ao empresário Aquilino. Quero agradecer também a todos que ajudaram para que essa sessão solene se realizasse hoje. Então, o pessoal do CPC, meus companheiros de trabalho, Arcilésio, Névio, as suas esposas, a todos também, o pessoal da prefeitura que nos ajudou a se realizar esse trabalho, na decoração, na limpeza, a todos os voluntários também que estiveram aqui presentes. Então, deixo meus agradecimentos. Quero, encerrando aqui minha fala, também convidar a todos para participar aqui da nossa festa, então, que se realiza agora nesse final de semana, prestigiar o nosso evento em comemoração aos 145 anos da colônia Zambuja. Então, encerrando minha fala, deixo aqui uma boa noite a todos, declaro sessão encerrada. E assim, com o encerramento desta solenidade, agradecemos a presença de todos. Obrigado a todos pela presença. Desejamos uma boa noite, convidando-os a todos aí para um coquetel que será servido agora. Boa noite e obrigado.